Como é que é pessoal? Eu sou Spartina e bem-vindos a Mark of Ninja. Ora, hoje temos aqui um jogo da K-Entertainment, um jogo que está agora em promoção no Steam. Portanto, vocês devem ir verificar, está muito baritinho, mesmo para ir 5€, se não me engano. E porquê este jogo? Este jogo é muito parecido com... Isto foi lançado já há algum tempo, em 2012, mas é um jogo que é muito parecido com um jogo que era o Shinobi, que eu joguei bastante na Mega Drive. Eu estive a ver, graficamente isto é muito engraçado, é um jogo de stealth, mas é normal, somos um assassino, um Shinobi, um ninja. Vou por aqui Stargame. E vamos ter aqui, através do stealth, acho que vamos ganhar certas habilidades ao longo das missões. Apai, parece-me ser muito, muito visto, está muito bem cotado e eu acho que tinha mesmo que experimentar. Eu gostava muito do Shinobi e tinha mesmo que experimentar este jogo. Inkan Dreams. You wake the sound of belt and gunfire. You must save Hazai. Ok, temos que para já, aqui estamos a ser atacados, e temos que salvar alguém, vamos lá ver quem. Ok. Vai estar aqui a mostrar já um pouco das habilidades que vamos conseguir fazer, certamente. Ups, já foste. Eu estou aqui para te ajudar, rule number one. Don't get me killed. Eu estou aqui, não 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 estou aqui. Design commentary. Welcome to the Markovs Ninja Special Edition. Throughout the levels you will find small bites of commentary about the game. You want to offer the behind the scenes look and how the game and game together. Together, yeah. By certain decisions were made, unnoticed, and basically whatever else we thought might be interesting. Designers, programmers, artisticos, etc. We are basically saying that we will have these small notes. This is another page. Oops. It's already done. We are going to have these small notes, where they tell us how the game was built, and why they did it this way and not the other way. This is because it is interesting for us, users. The world is one of the first things we hear as the programming commentary or see in the game, and they pose some unique challenges due to its location. This one is the only couple of locations where you want to be able to see and hear through the wall, but not allow the player to, or NPCs to move through it. Ok. At the first try out, there is a variety of ways to faking this, like having multiple sound symmetry and then turn and then off, but eventually we added a proper way of marking pieces of the world as transparent or transparent to sound, mainly to make the bell work in the way you wanted. Worked out of the program. Ok. Ela está aqui a explicar um pouco porque é que fizeram o sino, e como é que pensaram em fazê-lo. Where is someone? Stick to the darkness until you find one. Stick to the darkness. Watch out. They're coming this way. Ok. Ah! Que cool! Escondemos ali na... Atrás do vaso. Ok. You can't kill... You can't kill without weapons. Ah! Não tenho armas ainda. Ok. Keep moving. Ok. Posso correr não? Ui! Uma porta. Ah! Para esconder. Ok. More of them. Find a place to hide. Já está. Já está. Já está. Mas eu não tenho armas. Devo ir buscar as minhas armas. Ok. Mais pontinhos. Não sei para que é que temos os pontos. Mas certamente vão ser precisos. Como é que é para correr? Espera aí. Como é que é? Ah! Aqui atrás. Ui! Ah! Faz muito brulho! Programming commentary. Para o menos half of the development of the Mark of Ninja. There are actually three movement types. Sneaking, walking and running. See. I am into Oku Ninja fashion. Uh! Sneaking felt well. Sneaking. But. It was either confusing. Or. Never used by our. Play testers. They just wanted enough difference between sneaking and walking. So. We simply. 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 Simplified. The two distant movements. Walk and running. And still have the news button on the controller for his sneak. Used to be. Okay. Hold up. Run. And they'll be able to hear it. Okay. So. You see those banners? We could totally sell them to a gallery. And the blood will make them look even more authentic. Get under that ledge. From there, you can pull yourself up. Grab a hook. Grab a hook. Grab a hook allows you to clutch the grab a point by using RB. I can see the metal sticks. RB. Okay. Oh. Fish. Okay. All right. Uh. Look for vent. Here we are. Where am I standing? Okay. Commentary. Design. We are planning to include collectibles audio logs in each level. But we wanted to make them short. The game moves quickly. And a 13 or 60 seconds score more. Good job. Good job. Good job. Good job. The stretch of the backstory would have felt too long. We came up with the idea of writing the audio logs and haiku. Which will be short and also a little enigmatic. Giving the player a reason to repeat them later. Okay. Okay. Let's see. Let's see. I'll grab a hook. What? This is what it is for me, right? Yeah. Voice of the Isumu. This level has three scrolls. That tells the history of the clan. Recovering them will grant something. Which can be used to acquire upgrades in between levels. Okay. So why don't we have these scrolls? As written by its masters. Five hundred men lie. To evolve. You said before, Tetsuji. Take off his blindfold. Okay. I know that we will have to find more things from those. They are hiding in the world. Hello, dear. So, what are we today? This place has given me the creeps. It still feels like we are being watched. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you are alive. Let's keep it that way. Okay. Okay. The sword of Tetsuji. The Irosumi save their swords until they can kill with one strike. The relic of the clan's founder will hold us in tradition for hundreds of years. Okay. Now you are ready to kill. The beginning of the kill is like embracing the lover. The end, of course, is not. Good work. Good work. But remember. You have to be quick to catch them. How do I hide? How do I hide? It's very similar to the shinobi. Okay. Let's go. Let's continue to climb. There is someone there. Actually,gener- Perfect kill! Okay. Kill. There is someone there. Can you wait? Killer kill! 青意 pointes. Is there a weapon? I'm gonna create harder. Ah, darts, fish. Basic baboon darts, good for breaking fries of things and causing a distraction, they will not damage the enemy or whatever. Ah, se não obtemos, matá-los com isto. Ok. Ah, sério? Ah, cacoli! Ui, meu nome é Passer. Ah, faz mal o presente. Ah, deixa eu ver o que tal isso aqui. Ok, altos comentários. I was having difficulty nailing down the ninja design. We needed something iconic, but not traditional heroic. As this character can take a variety of moral angles. In a bear one night, it was related to my frustration and a good friend over me a couple of pins. And he suggested that I look into traditional Japanese tattoos, tattooing. I remember that I was running as a end. I was a turning point because I was able to nail the design quickly after. And many of our game designs and tattooing concepts fell out it as well. Ok, então, esta coisa. Tavam ali num ponto. Já não conseguiam desenvolver o design aqui do nosso ninja. Ah, fixe. Ah, fixe. Ah, fixe. Ah, fixe. Tavam ali pareço. Não conseguiam desenvolver aqui a arte do nosso ninja. E num bar, quando estavam a ver tatuadores. Lá conseguiram... Como é que eu tiro os dados? Assim. Oh, enganei. Lá conseguiram desenvolver algo. Ah, eu ouvi algo. Quem rompeu a luz? Eu fiz, mas você agora está morto. Boom! Hihi. Posso esconder em algum lado não? Se calhar não. Isto aqui não tenho nada. Para esconder. O que você está fazendo? Você iria andar direto e dizer oi? Era. E aí? Crapa-lhe em aquele árvore e podemos lutar sobre eles. Ah, também que chata. Pronto. Não deixas fazer nada. Nossa. Só ver se vai. Senão a menina fica chateadinha com a gente. E é só dizer olá ao man. Puxa against vento. Uh, espera. O que? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Gallando pela lavändernização. Nemveis eu estou aprendendo muito estranho. Estáухém. Ganado ela na Julio, você não faz então? Não sei lá nem?! humm yes I'm a f****** ninja, b**** humm we need to make him look the other way easy peasy humm I think it hurt something ho 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 hehehe 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 design commentary I remember the very specific point I'm playing the game where I was really frustrated and how I couldn't understand when the guards could see or hear me this was forcing me to play only on the surface levels and understanding where I could only guess the consequences of my actions and I was unable to plan anything complex in my mind I I recall the metaphorical switch in my head that made me go on the crusades to clearly deniliate everything from the sound of vision cones and that our currently guard state is yes yes that's the same thing yeah I don't know so I don't know if you can't open it yet just lean against it and try to sense what's on the other side O que? Eeeeeee Agora já posso abrir, né? Agora já foi? Agora já apareceu? Hehehe Ok, vou ser lá pra cima Ah, você me pediu. Você até me pediu? Não é mesmo cá pra cima Lá a pared JUMP Ok Ui Corvo, chato Aqui só, vou ver o que é isto Artecometeori, the studio takes a place and hides a ninja clan headquarters but is surrounded by a busy city I spent about a year and half living in Tokyo and my experiences with the city definitely affect the way I thought about the ninja clan's base Obviuously Tokyo is really busy but I have found that it was easy to find a quiet place in the middle of everything and just knew where to go there is so much going on there that it is easy to hide stuff in the middle of everything I acredito, se dá-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Hey buddy, you ok? We were doing nothing, but yeah, it was good Let's get the gas in the middle of everything Hey buddy, you ok? No, I'm just dead I scouted up ahead They're taking ninja as hostages and master's eyes in trouble We have to... The map is auto-generated do nível em si, para eliminar a necessidade de um artista de design, mas ele também parece um bloco de colorado, nas linhas, através do mosto em desenvolvimento, que ninguém estava feliz com. Eu estava jogando Diablo III na época e olhando o mapa, que foi um bíteo do hand scratch, olhando em Spine in War. Ficha todos aspirada no mapa do Diablo III, este mapa aqui ainda não tínhamos, parece, ok, olha, que fixe. À medida que vamos andando ele vai-se desenhando, digamos assim, dá-te porra, é muito dinheiro. Ora, vamos lá andar. Vamos lá acima. Não dá pra acertar, não. Hum, acho que não é, não é, não é, peraí, peraí. Não, 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 não. Não ouviste nada, pá. Já tu cresces, pá. E aí, que fixe. Já morreu, pá. Morreu, pá. Peraí. Ah, estou batendo ali em alguém. Nós matávamos tantos como pudemos, mas eles nos preocupam. O cara desapareceu. Crias. Eu posso matar então? O cara é forte. Já foi. Detectado. Para lá para baixo. Espera aí. Tem que salvar mais dois. Olha por aqui. Já foi. Aqui está. Vamos esconder. Então para ganhar mais pontinhas. E para dentro é vencer então. Não é? Não é nada. É o fim do que? Falta um. Um. Ui. Está quieto. Hum. Um. Não. Não. Mas você pode vir e ver. Eu deveria olhar por aí. Quero ir. Agora vira. 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 Ha 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 ha. Muito bom. Também estava a ver ali o X parado. Ok, já temos todos Agora podemos ir embora, não é? Vamos lá para cima outra vez Vamos embora Sobe isso Vamos trocar isto tudo Como verdadeiro ninja Ali em cima não é nada Para Morremos Porquê? Porquê? Vá cá, vá cá Não é que é nosso de energia, deve ser aquelas bolinhas Aquelas, quer dizer, são quadrados, mas está bem Vamos lá Acostes Aí vai dentro Ok, eu tenho que ter cuidado lá em cima Estou armado em tonto Isto é um jogo de stealth Eu quero ali ir a Rambo E depois dá a base na ira Ok, sobe Almoço Sim, senhora Estão todos mais já mesmo Fiche Então Aí, o menino Espera aí, então tem que ir cá por cima, é isso? Tem aqui uma entrada Hummm Hummm Eu ouvi algo? Ei, olha a ponta Ui, ui, ui Caracias Aparei a ponta Aparei a ponta Aparei a ponta Há, fica logo Só com dois Deis quadradinhos Cuidado com esta porcaria ai que alzano, sai que vai lá para fora? vai lá para fora mas é puxinho paraças eu vou fazer isto agora eu posso atirar posso matar os dois? haha bicho uma uma ali logo os dois aumentem para baixo não? é isso é isso artefacts vamos atirar um artefacto oh cara se estão pedindo por ali oh que porcaria eu tentei dito que era mais fácil não? onde é que eu tenho aí? hum aqui posso bicho aqui não? posso ok quer alguma coisa? não está livre abre aqui uma portinha abre humm cheira-me que há alguém lá em baixo pois humm e um boss você escolheu os malditos para roubar para roubar é hora para o velho retirar caras vou matar o velho se não se eu deixar vai matar o gajo então já foi mestre ok pá acertar 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 despertámos o monstro que é nós ficamos escondidos mas hoje nossos inimigos nos encontram nós devemos atrasar nós lutaremos para a nossa sobrevivência e a nossa honra ah a gaja também era tipo do clã e assim eu pedi um campeão para lutar por nós ele acertou a primeira marca ele vai defender o clã a um terrível custo um terrível custo um terrível custo e matámos tanto mas fomos visto ali por vezes mesmo assim conseguimos uns bons pontos usamos o telefone e nem a gente estivemos ali só 4 eu só pôr o equipe play next para ver o que é que tá Usa as técnicas de respirar, que eu te ensinarei, que irão reduzir a dor. Deixa eu te contar a história do ING, e dos campeões que vieram antes de você. Antes da restauração, quando os outros clãs estraíram e desfilem, um mercador nos enviou um segredo. Ele nos levou a uma flor, que as pedras se cairam com toxinas. Coloque os toxinas na sua pele, e você terá um grande e estranho poder. Mas essas poderes irão derrubar-se em maldade. É por isso que todos os campeões vêm para acabar sua própria vida antes de ele destruir seu próprio. E os clãs disseram para o Otis. Não sei se quer aquela marca. Deve atingir rapidamente. O Count Karajan é o presidente do Serviço de Hessian. Ele é responsável pelo ataque no nosso clã. Sua torre está atrás de um regra de segurança. Você deve matá-lo antes de ele atingir novamente. Como podem ver, o jogo é muito fixo. Acredito que lá para a frente vamos ter mais habilidades. Quase de certeza. Não sei se está para aqui evoluir. Espera aí. Os tais scrolls que a gente ainda não tem. Vão nos permitir aqui descobrir novas coisas. Achievements. É, o resto não temos aqui assim. Para já mais nada. Mas pronto. Quase de certeza que vamos ter. Ainda temos aqui em baixo. Temos os darts. Tem ali a opção para mais. Pelo menos mais 3. Vamos ver o que é que nos vai dar. Talvez mais ganches. Mais estrelinhas. Qualquer coisa assim. Não sei exatamente. Talvez tenham gostado. Experimentem. Vão no Steam. Exatamente. Vão ao Steam. Está agora em promoção. 75% desconto. O que é excelente. E acho que vai ser um jogo. Pelo menos está muito bem desenhado. E entretém muito bem. E faz aqui o seu objetivo. Quanto a vocês. Se ainda estão aqui. Desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal. E dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.